Olá meninos e meninos, tudo bem? Eu sou Raquel Fontenelle e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a precificar a peça que nós aprendemos aqui mesmo no canal, esse mínimo para topo de bolo. A maior dúvida de todas as artesãs, principalmente as iniciantes, é de como precificar. Qual é a base? Por onde eu começo? Eu vou me basear no material que eu gasto? Pessoal, nós trabalhamos com arte, com artesanato, com as mãos. O que vale não é a matéria-prima, tá? O que vale, a base que a gente tem que ter para precificar as nossas peças é o nosso tempo, a nossa mão de obra. Quanto vale a sua hora? Você já consegue me responder isso? Se você já consegue me responder, está meio caminho andado, porque aí tudo fica mais fácil. Você ainda não sabe qual o valor da sua hora trabalhada? Está precisando de Raquel aí. Vem comigo que eu vou te explicar como descobrir isso. Eu tenho um quadro aqui no meu estúdio, onde nós vamos juntas realizar a precificação da peça topo de bolo do Minho. Primeiramente, nós precisamos definir qual é o nosso salário. Quanto você quer ganhar por mês? No nosso exemplo, eu vou utilizar um salário de 4 mil reais, tá? Eu sei que tem muita gente aí, mas Raquel, é possível ganhar um salário de 4 mil reais vendendo biscuit, fazendo biscuit, fazendo artesanato? Sim, claro que é possível. Se você ainda não está nem perto disso, pode ser que você esteja errando exatamente aqui, na hora de precificar, na hora de descobrir quanto vale o seu tempo. Porque o artesanato, como eu já disse na introdução, não é definido a partir da matéria-prima, e sim de quanto vale a nossa hora. Então, tá. A segunda informação, nós precisamos saber quantas horas que nós trabalhamos por dia. Aqui, eu vou colocar 6 horas. 6 horas por dia. A próxima informação que nós precisamos ter é quantos dias trabalhamos por semana. Nós trabalhamos 5, nosso exemplo aqui, tá? Nós vamos trabalhar 5 dias por semana. Ou seja, de segunda a sexta, tá? Com essas duas informações, nós vamos descobrir que nós trabalhamos 30 horas por semana. Levando em consideração que o mês tem 4 semanas, nós vamos trabalhar 120 horas por mês. Até aqui, tranquilo, né? Super simples, nós só captamos as informações. Agora, com essas duas informações importantes, o salário e a hora trabalhada mensal, quantidade de hora mês, nós vamos descobrir qual é o valor da nossa hora. Pega aí uma calculadora, e aí nós vamos, ó, 4 mil reais dividido por 120 horas, nossa hora vale 33 e 33. Vamos arredondar para 34? Então, nossa hora trabalhada, vou colocar aqui em cima porque é uma informação muito importante. A nossa hora vale 34 reais, tá? Essa continha que nós acabamos de fazer, essa informação aqui, tem que ser uma informação que você saiba, assim, ó, na ponta da língua. Se você tem dificuldade de gravar, coloca na capa da agenda, tá? Pendura na parede, pertinho aí da sua bancada de trabalho. Porque é a partir dessa informação, de quanto vale a sua hora, que nós vamos conseguir precificar qualquer peça que você produza aí no ateliê. Seja uma lembrancinha, seja um aplique de laço, seja um topo de bolo, uma escultura, qualquer peça, nós vamos depender dessa informação. Tá bom? Eu vou apagar essa parte que eu fiz para não ficar muito confuso, para nós darmos continuidade à nossa precificação. Nossa informação mais importante está aqui, que é o valor da nossa hora, né? Ó, o valor da minha hora trabalhada. Olha, o valor da minha hora. Hoje, nós vamos aprender quanto custa, quanto nós vamos vender o topo de bolo do milho. Quanto tempo eu gastei para produzi-lo, tá? Então, é sempre bom, gente, não precisa ser exatamente cinco minutinhos, não precisa ser exato, tá? É aproximado, para a gente conseguir fazer essa conta. Então, aproximadamente, eu demorei duas horas. O tempo de secagem da peça, porque uma peça maior, se vocês assistiram o vídeo do Minion, se você não assistiu, volta para você assistir. Nós fazemos uma etapa e deixamos secar, por duas, três horas, ou até o dia seguinte. Esse tempo de secagem não conta. O que conta é o tempo que você está trabalhando nessa peça. O tempo de secagem dela, você está trabalhando em outra. Nós conseguimos fazer uma linha de produção sem trabalhar com produção, sem trabalhar com lembrancinha, em massa. Tudo vira uma linha de produção dentro do ateliê, tá bom? Então, vamos lá. Eu demorei duas horas para fazer o meu Minion. Então, está aqui a informação. Duas horas. Eu gastei 150 gramas de massa, ó, de matéria-prima, 150 gramas. Levando em consideração que eu pago 15 reais o quilo, também é um valor fictício. Vocês vão adequar ao preço que vocês pagam na massa de vocês. Para as meninas que compram por internet, é importante calcular o frete junto, tá? Então, por exemplo, a massa, o quilo, é 10 reais, mas de frete vocês pagaram 5 reais em cada quilo. Coloca esse valor também, tá bom? Então, 15 reais, 150 gramas, dá 2,25. Na minha peça, eu usei o isopor, que é o isopor de estrutura. Esse é o isopor mais caro. Para vocês terem uma ideia, no meu, que já faz um tempão que eu comprei, eu paguei 50 reais a placa. É uma placa, tamanho de placa de isopor escolar, mas a densidade P2, se eu não me engano, é o isopor próprio para a escultura. Dá para fazer uns 30 mínions, tá? É essa placa. Gente, ó, ela é grande, tem 10 centímetros de espessura, tá? Ó, 10 centímetros. E ela é bem, como eu mostrei na aula, se você não assistiu, se eu volto lá para assistir, ele não esfarela, ó. Esse esfarelinho que caiu é o que do corte. Então, é o isopor próprio para a escultura de biscuit. Esse isopor, ele facilita na estruturação, para a peça não ficar desmontando. Vou escrever aqui, ó, que eu não tinha colocado, que aqui é 150 gramas é de massa. Nós gastamos o isopor, então, mais ou menos, de isopor, eu vou dividir que dá para fazer uns 30 mínimos. Então, sai mais ou menos 1,70 o custo do isopor, tá? O que mais que eu gastei para fazer essa peça? Vou colocar ela numa base acrílica? Vou. Vamos colocar o preço da base acrílica. Então, uma base acrílica. Ah, é importante, se vocês utilizam a base feita de biscuit, coloquem o tempo de produção da base de biscuit, tá? É legal vocês fazerem já o preço da base antes, com o tempo de produção e custo, e depois só colocar o custo dela já pronto aqui, tá? Então, a base acrílica, um exemplo que eu paguei aqui, 1,50. No tamanho que eu vou usar. Como aqui nós estamos fazendo uma conta mais simples, eu não vou colocar custo de cola, de energia, de água, de internet, nada disso. Quando nós estivermos muito craque, que todos vocês estiverem comentando muito aqui, Raquel, já aprendi, tá legal? Nós vamos dificultar um pouco mais. Na verdade, não é dificultar. Nós vamos passar para o próximo nível, que é aprender a fazer essa conta um pouquinho mais completa, tá bom? Então, beleza. Gastei a minha massa, meu isopor e a minha base acrílica. Eu vou entregar onde para a minha cliente? Eu vou entregar assim? Sem embalagem? Não, vou colocar numa caixinha, numa sacola, vai colocar o custo da sacola ou da caixinha, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, embalagem. Então, a embalagem, eu vou colocar aqui o custo do que eu utilizo aqui no meu ateliê. No caso, eu vou colocar de caixa. Eu tenho dois tipos de caixas, tá? Eu tenho essa caixa aqui, que ela é uma caixa comprida, já personalizada. Comprei também de muitas, acho que foi mil. Só que ela não cabe ao meu Minion. Ela é mais para peças menores, lembrancinha. Tenho aqui a opção também, ó, só para vocês verem como eu trabalho. Quando eu vou entregar pessoalmente, sacolinha com meu cartãozinho bonitinho. No caso do Minion, eu vou utilizar uma caixa quadrada, porque ele é grande, né? Ó, essa aqui é uma caixa também que eu tenho aqui no ateliê. Porque ela tem 18 por 18, ó, fica um tamanho perfeito para os socos de bolo. Então, eu preciso colocar o custo da caixa, do plástico bolha, tudo nós vamos contabilizar aqui na embalagem, tá bom? Então, essa embalagem, eu pago 2 reais cada uma. E aí, eu gasto, em média, 2 metros de plástico bolha, que é mais 2 reais, tá bom? Então, eu vou colocar 4 reais. Agora, nós vamos calcular quanto nós gastamos de matéria-prima no nosso Minion. 2,25 mais 1,70 do isopor, base acrílica e a embalagem. Tudo isso deu 9,45. Imaginem se vocês utilizarem, se vocês utilizam ainda essa base como base de precificação para a sua peça. No começo, eu também fiz muito isso, tá? Demais, assim, ah, eu gastei 10 reais, coloca vezes 3. Então, imagina, esse Minion aqui, sairia quanto, gente? 30 reais, um topo de bolo, né? Então, tá errado, tá? Não utilizem a base de matéria-prima como base para precificar. Então, vamos lá. Por que que eu preciso saber quantas horas eu demorei para fazer essa peça? Porque 9,45 mais 2 horas de trabalho, que deu 68 reais. Olha a diferença. Agora sim, 68 reais mais 9,45 de matéria-prima, quanto vale o meu topo de bolo? Vou colocar, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, acho que dá para vocês enxergarem bem grande. 77 e 45. Esse aqui é um valor base, vocês podem arredondar. 80 reais, um topo de bolo? Ah, achei que vale 70. Beleza. Essa pequena avaliação, tudo bem. E como eu sei que eu não estou muito fora do mercado? É muito importante sempre estar dando uma pesquisada, uma olhadinha, quanto que está valendo um topo de bolo no mercado. Existem várias plataformas que têm essas informações. A Elos 7 é um exemplo disso. Então, se você estiver cobrando muito pouco aqui, se você definiu o seu salário muito baixo, esse preço e esse preço vai estar muito abaixo do mercado. E se enganam vocês, se vocês pensarem que o preço baixo traz cliente, tá? O preço baixo, ele não fideliza. O que fideliza é um conjunto. É o preço, mas também é a qualidade. Porque mais importante que preço de uma peça artesanal é o valor. É o valor agregado em cada peça. E valor não é monetário, tá? Então, é o carinho, é a dedicação, é o acabamento, é como você atende a sua cliente, é o pós-venda. Tudo está incluído no valor do seu produto final. Eu espero muito que vocês tenham curtido, gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem seu like, deixem seus comentários aqui para eu saber se vocês estão gostando. Se vocês gostaram dessa maneira na lousa, que ficou um pouco mais didático. Enfim, me contem tudo, tá bom? E compartilhem o vídeo também para que mais meninas aprendam a calcular. Por quê? Porque quanto mais nós valorizarmos na nossa arte, melhor para todo mundo. Não é verdade? Então é isso. Beijos criativos, fiquem com Deus e tchau, tchau!